Nós estamos aqui na Cajazeiras Expo Negócio com ele, Giba, o nosso campeão mundial, um dos maiores jogadores de vôlei do mundo que está participando aqui. Vai trazer sua palestra para a Expo Cajazeiras 2024. Nós da TV Diário do Sertão estamos aqui para ter uma palavrinha com ele. E Giba, muito boa noite. Seja bem-vindo à TV Diário do Sertão e bem-vindo à nossa Cajazeiras, ao nosso sertão. E como é para você estar aqui na cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano, trazendo um pouco da sua história de vida? Eu acho que, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado ao Sebrae, à Prefeitura, a todos os envolvidos por essa feira maravilhosa. É quinta-feira do Expo Negócio. Estava falando um pouco da analogia, a analogia entre o esporte e o mundo corporativo, que sem dúvida nenhuma tem muita coisa a ver. Um time de vôlei, ele é uma empresa. E quando você começa a entender isso, estudar essa parte, isso fica muito bacana. Por isso que eu acho que, passando para todo mundo hoje, que eu venho para a SAC, primeiro a minha história de vida, e todo o crescimento, e como foi esse crescimento criado durante todos esses 20 anos de seleção brasileira. Não vou falar muito, posso falar muito, senão eu estrago a surpresa. Senão a gente pega um pedaço da palestra, né? O pessoal tem que assistir daqui a pouquinho, ao vivo, Giba aqui na Expo Negócio. E, Giba, eu queria perguntar para você, como você se sente, você sendo um campeão mundial, com oito medalhas de ouro que conquistou aí ao longo da sua carreira, como você se sente sendo uma influência para os jovens e fazendo essa palestra hoje para tanta gente aqui em Cajazeiras? Eu acho que isso é muito bacana, porque desde que eu comecei a trabalhar com a agência ADR, né? Que é a agência do Pedro Rezende, que é um grande youtuber, influenciador, eu passei a atingir a geração Z, que é a geração das crianças, né? Para mim, crianças, que eu já tenho um filho de 20 anos, que não me viram jogar. Então, assim, dando essas dicas, fazendo tudo isso, eu acho que é interessante. Então, o que eu falo para todos vocês é o seguinte, sempre nós precisamos nos reinventar. A gente precisa entender o que o mercado está trazendo. E é isso que eu vou passar um pouquinho também para os empreendedores hoje, mostrando que eu me reinventei, né? E o prazer, né, de saber que vocês acordaram de madrugada torcendo pela gente, fizeram vôlei, tinham camisas, tinham pôster em casa, colado no guarda-roupa. Isso é muito legal, é muito gostoso. E saibam o que a gente fez com orgulho. Tudo o que a gente fez, a gente fez com muito orgulho para defender todos vocês. E esse Brasil, que é, para mim, é o país melhor e mais rico do mundo. Eu não posso deixar de concordar, né? Para mim, o Brasil também é um dos melhores países do mundo. E, Giba, como você vê hoje a seleção de vôlei brasileira? Cada geração, né, a gente fala sempre de ciclos olímpicos, né? O ciclo olímpico, ele vem formado, ele vem feito. E a gente precisa sempre ter uma clareza e uma consciência de que o ciclo vem se fazendo pela base, né? E a gente sabe que o Brasil tem aí, enfim... O Brasil, como eu falei de novo, o Brasil é muito grande. Então, assim, a gente não pode ficar centralizado só em Minas Gerais, São Paulo, no Sul, alguma coisa... A gente tem que ver também os outros. Então, vocês que são empresários, apostem no vôleibol, apostem nessas crianças, porque a gente não vai estar só fazendo atletas profissionais. Nós vamos, sim, estar fazendo cidadão, um cidadão do bem. Que se não for um atleta profissional, porque a gente sabe bem que o funil aperta lá em cima, mas que vão ser pessoas do bem e que vão ter esse senso de equipe. Isso é o mais importante. Isso que eu levo para a minha vida e isso que eu passo para os meus filhos. O esporte é muito importante. Quem sabe o próximo Giba não saia aqui da cidade de Cajazeiras, né? Depois de assistir sua palestra, depois de ter o incentivo de empreendedores, né? Que vão estar aqui hoje à noite, que estão aqui em Cajazeiras. E agora eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo na TV Diário do Sertão. Pessoal, primeiro de tudo para os jovens, nunca deixem de estudar. Porque nenhum atleta que chegou onde eu cheguei, meu nível, foi um atleta que não teve um estudo, que não se importou com isso. Porque quando você está lá dentro da quadra, lá dentro do campo, você precisa, sim, estudar, ser inteligente, estudar o adversário. Essa é a primeira coisa. E nunca deixem de aproveitar as oportunidades que vocês têm. E aproveitem o lugar onde vocês estão. E não pensem onde vocês poderiam estar. Isso gasta energia e faz com que a gente disperse muita coisa, em vez de a gente aproveitar onde a gente está. Então, vocês saindo aqui do Sertão, vão para o sul. Uh, vai estar muito frio, eu quero voltar para casa. Não, aproveitem. Vai ser bem bom. É isso aí. Esse é a TV Diário do Sertão com o Giba, o nosso campeão mundial do vôlei, uma das maiores figuras do esporte do Brasil. TV Diário do Sertão, a TV oficial da Cajazeiras Expo Negócio 2024. Eita!